Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um episódio de Donkey Kong Game Country, versão de GBA. Sejam muito bem-vindos e vamos lá continuar a nossa aventura aqui nesse jogo sensacional, né? Muito bom, né? Qual mundo eu vou escolher? Eu vou escolher esse aqui, ó. Tô curioso pra ouvir a música, Mecanos, aquela música de rock que eu curtia na versão original. Fireball Friends, vamos ver, já é nessa fase aqui, vamos ver que música toca. É legal que tem as janelinhas ali, ó, passa as nuvens. Eu gostei desse detalhe. Eu gostei da música. Nossa. Gostei da música. Mas é claro, eu prefiro a original ainda. Mas é boa, combina com a fase, essa música aqui. Parece que eles atiram mais rápido, os pássaros aqui. Coruja, né? Essa música aqui, ela tem um tom meio, assim, dramático, né? Caraca, ela tira muito rápido. Eu vim direto pro bônus aqui. Eu vim direto pro bônus aqui. Surve os malvados, vamos lá. Ah, boa. Belezinha. Belezinha. Mas já... Eita. 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 Eu precisava da Dixie, mano. Será que eu... Tá da Dixie, eu vou tentar voltar ainda. Aí, rapaz. Aí, peguei. Aí, peguei. Aí, consegui. Nossa senhora. Correu os dois. É. Bom, já pegamos o bônus. Vamos só seguir pra... Pra cá. Ô, louco, meu. Então, eu me lasquei agora, de novo, né? Vê se eu consigo... Alcançar ali. Aí, consegui, mano. Caraca. Eita. Eita. Eita, maninho. Boa. Não. Desistir jamais. Eu não desisto. Uia. Peguei. Peguei. Boa. Dixia. Agora sim, podemos... Continuar. Caraca, mano. É que aqui dá a impressão que eles são mais rápidos. Por quê? Porque na versão original, eles atiram no ritmo da música, sabe? Aqui já não. Não é no ritmo da música. Então, fica um negócio meio... Parece que é aleatório, sabe? Claro que ele tem uns times. Só que não é com o time da música. Então, acho que é essa a diferença que eu senti. Aqui. Só vai. Passei. Bom, peguei os dois bônus, né? E peguei o DK também. 100%. Partiu a próxima fase, que chama... Ah, tá. Aqui é o Sr. Bazuca. Ok. Nossa, é uma represa aqui. Agora que eu vi, ó. Uma represa. Ah, essa fase. Misericórdia. Nossa, mano. O pulo dele tá meio estranho. Ah, que bosta. Parece que no pulo fica meio em câmera lenta Meio, sei lá Só que é mais devagar É mais rápido na versão original Aí eu fui pro bônus, boa O importante é isso, ir pro bônus Ah, mano, vai te lascar, vai te lascar, mano Fala que esse pulo nessa fase aqui tá uma bosta Agora tem que morrer Morrei Nossa Já vi que essas fases assim Eu vou penar E tipo, ele pula muito alto também Pula, desgraça Pula Nossa, mano Essa fase vai me torrar as paciências Eu vou penar E aí E aí Tchau, tchau. 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 Deu bom Peguei Boa Os dois bônus da fase estão coletados Maravilha Agora é só Ir pro abraço Ah, legal Cadê o? Aê Deu bom Uma espação aqui Passei de fase, deu bom 100%, bonitinho Assim que eu gosto Aê Tem mais essa fase aqui Opa É, aqui não dá pra ir direto Tem que meio que Devagar Ah, tá Aqui eu preciso Chegar Aê Se não me engano É aqui em cima, né Que tem o bônus É Não dá pra matar ele Caraca Encontra a moeda Isso aqui não precisa matar os inimigos É só Encontrar a moeda É Maravilha Primeiro bônus Coletado com sucesso CG Agora é o seguinte, hein O que eu posso fazer aqui Vamos Vamos pegar o checkpoint primeiro Né Agora a gente vai ter que ativar Isso aqui Eu acho que por que que não ativou Beleza Bom que ele morrendo Tipo, eu já não preciso pegar O escudo, né Ele já coleta sozinho Tá TNT E fica o barril normal Beleza Nossa Aqui tá rápido, hein Nossa, mano Eu fui ver se tinha uma moedinha ali Acabei me lascando Boa Não Vamos ver se tinha alguma coisa ali Nossa, mano Ai, que bom Que bom, Dixie Que você estava aqui pra me ajudar Porque o barato tá louco Tá Aqui eu sei que tem Um lindo Bônus Agora sim Encontro a moeda novamente Peguei Boa Maravilha Passamos de fase Não, fase não, né Bônus Opa Tem uma coisa escondida aqui Não tem Aqui eu sei que tem coisa, hein Opa, vida Ai, droga Ui Meu Deus Bugou ali, vocês viram? Bem no finalzinho da fase Caraca Aqui é o boss já? Não, não é o boss Então, galera Vamos fazer o seguinte O vídeo tá muito longo Vamos continuar Caraca A partir dessa fase aqui O próximo vídeo Beleza? Fica combinado? Muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo Até aqui Eu ficando por aqui Eu vou jogar todos Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri